Quando o bonde passa, elas gritam, cês são foda Se a vista nóis de hornete ou no quatro rodas Dinheiro e mulher, quem não quer tá mentindo Mas tem malandro que se perde num sorriso Deixa que ela cê se desatice, cai fácil na lábia Eu não fiz o clipe da música, ainda pra muitos é censurada Não, não me rendi pros caras, nem me vendi pra mábia Se eu escrevesse um livro, essa seria a capa Tava na cara que elas vinha tempo, que me ganha No mundo acaba a água, mas não vai faltar piranha Elas mete o louco, quer jogar na cara Só que ela se deu mal, que nós não fecha quase errada Que a rolé de mil e cem, alternar pra R1 Mercenária quer dinheiro, manda elas dar um Outra atração é pra quem pode, não pra quem quer Dinheiro traz piranha e não atrai mulher Dou valor pra minha de fé Família e parceiro, na vida nós precisa Bem mais do que dinheiro Outra atração é pra quem pode, não pra quem quer Dinheiro traz piranha e não atrai mulher Dou valor minha de fé Família e parceiro, na vida nós precisa Bem mais do que dinheiro Quando o bonde passa elas grita Vocês são foda, se é avistanoide, hornete ou no 4 roda Dinheiro e mulher, quem não quer tá mentindo Mas tem malandro que se pede no sorriso Deixa que ela se cita, se atirsa, cai fácil na lábia Não fiz o clipe da música, ainda pra muitos é censurada Não me rendi pros cara, nem me perdi pra máfia Se eu escrevesse um livro, essa seria a capa Mas tava na cara que ela vinha Tempos que me ganha No mundo acaba a água, mas não vai faltar piranha Ela mete o louco, quer jogar na cara Só que ela se deu mal que nós não fecha a casa errada Que a rola é de mil, tem um pião na R1 Vecenária quer dinheiro, manda elas dar um A ostentação é pra quem pode, não pra quem quer Dinheiro traz piranha e não atrai mulher Dou valor, minha de fé Família e parceiro Na vida nós precisa Bem mais do que o dinheiro A ostentação é pra quem pode, não pra quem quer Dinheiro traz piranha e não atrai mulher Dou valor pra minha de fé Família e parceiro Na vida nós precisa Bem mais do que o dinheiro Até cizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Aqui E aí E aí E aí